Música Eu só ontem fui pra lá e achei muito interessante caçar lá, porque lá parece que as caças só se localizavam em um local só, em que era uma nascente de igarapé lá e lá tinha muita tinha muita rastro de caça, era paca, tatu, catitu e entre outros e lá ele só se localizava lá para beber e quando deu assim abaixo de umas sete horas gente era muita caça aqui até fiquei com medo por causa que vinha muito tem vinha fazendo muito barulho somente para beber e nesse dia eu matei só suficiente mesmo pra mim matei uma paca e um tatu nesse dia, nesse dia não, nessa noite mas foi isso essas foi as emoções, foi umas caçadas muito interessante que eu achei porque de costume de sempre sempre vem só uma duas e lá vinha muito, vinha muita caça às vezes quando eu estava quieto assim num lugar que a gente tem que ficar num lugar quieto elas vinham e eu já me assustava já com elas porque ela já vinha já bem perto de mim e já não via, não via elas sentia porque elas têm geralmente as caças elas têm uma passada muito macia ela tem uma pisada bem macia e não tem como ouvir aí quando a gente quando eu ia ouvir já ela já estava bem próxima e às vezes até me espantava e levava um susto caçando ali no belo no campo e teve uma vez que o dono da caça estava é porque eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo que lá tinha uma caça lá que é que era uma paca cheguei lá vi que lá era mesmo só que não sabia porque muita diz os mais velhos tem que tem muita caça mas tem uma caça que ela é preferida do dono da mata tem aí eu cheguei lá eu cheguei lá no local fui lá onde ela andava e e e tive lá tem o lumiei nela ela saiu de repente é quando ela saiu de repente eu caçava geralmente assim com o cachorro tem eu não estava esperando nesse dia porque a gente faz a varia de espera aí nesse dia nessa noite nessa noite foi diferente eu fui caçar com o cachorro tem cachorro de caça eu fui lá cachorro correu atrás dela e no meio do campo eu escutei uma subiu escutei uma subiu mesmo bem alto aí eu corri para o caminho para mim porque ela vinha para passar tem e eu não fiquei na frente eu acho que ela ouviu alguma coisa eu pisando e voltou quando quando o cachorro vinha latindo perto dela ela parou ali e eu fiquei iluminando ali para caçar um meio de atirar tem quando deu o cachorro bem perto mesmo assim que ela já estava perto de mim já subiu já no caminho que era o dono da caça tem o dono da caça e quando os cachorros vinha chegando bem perto é os cachorros começaram a estar gritando tem gritando com uma coisa que estava espancando essas coisas aí aí foi cachorro largar de mão teve um que até veio com a maioria cortada tem porque no mato tem essas coisas tem o dono das caça aí teve essa proteção do do dono da caça tem que era a pacazinha lá porque é como eu estava falando não tem muita caça mas tem algumas caça que elas são marcadas pelo dono da mata tem